Eu quero fazer um breve relato aqui, apenas dizer que, como o Brigadeiro colocou, como o nosso querido pastor também colocou, a nossa luta foi sequestrada pelo bolsonarismo. Enquanto a gente estava lá de 2014, 2016, organizando manifestação, indo a pé pra Brasília, sendo atropelado, apanhando, tomando espetada nas costas, tomando o mojão lançado pelo MTSD, tratando o pau ao lado, soltando a nossa coluna, tomando gás de pimenta da Polícia Legislativa, acompanhando em frente ao Congresso Nacional. O sujeito acordava de madrugada e usava o banheiro químico, sentava no banheiro químico, sentava em uma coisa gelada embaixo dele, porque a pessoa tinha usado tanto banheiro químico, ela era bosta que estava lá, aparecida e fria. E a gente lá, em frente ao Congresso Nacional, acordando com a hora da madrugada, a gente já estava no calor dos infernos, com o clima sempre de Brasília, batendo de porta em porta, de gabinete em gabinete. E o desgraçado Bolsonaro estava sendo campanha com cota parlamentar dele no país inteiro, usando o nosso dinheiro para fazer pré-campanha, e chegou no final de todo esse processo, ele foi o grande vencedor desse processo, ele foi o sujeito que atualizou tudo o que a gente fez, toda a luta que a gente teve, todo o sofrimento que a gente teve, o Ministério da Justiça investigando a gente, a gente batendo na gente, ameaçando a nossa família e o sujeito fazendo pré-campanha, e ele saiu como grande, e não foi uma, uma reunião do comitê de impeachment que a gente organizava, a liderança da oposição do Congresso Nacional, e nenhuma reunião que ele teve lá. O MDB foi muito mais ativo no impeachment da Dilma do que o Bolsonaro. O cara do Centrão foi muito mais ativo, e trabalhou muito mais pela queda da Dilma do que o Bolsonaro, e ele saiu como grande antipetista, e ele saiu. E a gente, o PSDB, o PSDB, que vai no banheiro dos anos 25, fez mais do que o Bolsonaro do impeachment. O sujeito, o Aécio, que, assim, falava que ia ficar uma posição implacável, só deu presença no primeiro dia de sessão, conseguiu fazer mais do que o Bolsonaro do que o Bolsonaro do impeachment. E ele foi o grande sujeito, e levou todos os quietos, com tudo aquilo que a gente fez, tudo aquilo que a gente articulou, e tudo aquilo que a gente multou. E a gente não vai encorrer no texto do território. Em 2019, quando o Bolsonaro estava no tipo de popularidade, dentro da direita, era inquestionável, errou o meu que foi eu, quem foi pra cima, foi a gente. Sem ficar com o bojinho, sem fazer cálculo eleitoral, apanhando, tomando o derrete MPL, apanhando de tudo quanto é lado, e a gente permaneceu firme. E hoje, a gente tem permanecido firme desde aquela época, dá os seus dividendos. Mostra agora que a gente tem coerência, mostra agora que a gente tem fibra moral, mostra agora que a gente não tem espinha de geleia, e a gente não fica falando, ah, mas se escondendo atrás de, ah, sei lá, eu economizo o verbo de gabinete. Pô, cara, parabéns, eu economizo o verbo de gabinete, eu dei 200 mil reais do meu salário de doação, e aproveito cinco, seis vezes mais do que o sujeito tem um discursinho desse, e me utiliza esse discursinho pra se esconder atrás da sua covartia, de não se posicionar em relação ao nacionalismo. Então, é um momento de resistência, o que a gente precisa, como o brigadeiro colocou, é gente, um caráter com autoridade, como o Samuel está mostrando que tem, e ele acabou de falar aqui, uma das coisas mais difíceis que um político, e mais do que isso, que um pré-candidato pode falar, não sei, vou ensinar. Essa é uma das coisas mais difíceis de ser o pré-candidato. Maquiavel ensinava que é muito mais fácil, no princípio, fazer a promessa, saber o que não vai conseguir cumprir, e depois dizer que fracassou, porque o sistema foi mais forte do que ele. É muito mais fácil você mentir, e depois, estando no poder, que você não conseguir fazer, do que você se insere, falar que não vai conseguir fazer em primeiro lugar, ou que você falar que você não sabe, ou que você falar que vai estudar. E é isso que esse sujeito acabou de falar, e é isso que esse sujeito acabou de demonstrar, da honestidade e da trajetória dele. E elogiar o pré-candidato, pela letra da lei, não é crime eleitoral. E esse sujeito aqui, pode, como eu, logo no início, quem acompanha o MPL, ou o meu canal, a partir de 2015. Se você não vê desde 2003 ou 2014, você já não sabe quais são os 100 vídeos que eu botei no meu canal, ou os primeiros que eu gravei, são absolutamente vergonhosos, vocês nunca vão ver. Porque a gente não é... Você já assistiu nada do outro sábado? A gente não é o Sasuke. Melhor, a gente também nasce. A gente não nasceu dando cambalhote, soltando o cunar e acertando com talento. A gente, seu amor, eu, você, a gente é rock e liga. É o esforço, e a prática, e o treino, pra tentar vencer o talento. Eu nunca fui com ele falar. Eu era igualzinho, igualzinho, do filho do Alisson. Que ontem falou, ó, meu filho, eu vou ser um fã e tal, que ele ia te ver. Aí ele foi lá e se escondeu, resta perto da mãe. Eu era licitado. Nunca falava, como se os trabalhos de escola. Sempre tinha vergonha. Tinha vergonha de reclamar quando estava certo. Tinha vergonha de expor o problema com o familiar, com o amigo. Era completamente fechado e introspectivo. E isso, eu nunca vou deixar de ser e você nunca vai deixar de ser. Esse nervosismo, que a gente sente na barriga, e o suor que a gente tem nas costas, eu estou sentindo agora. Você nunca vai deixar de ser tido. Você vai aprender a lidar com ele. É treino, é prático, é trabalho público. E é esse nosso trabalho público, na figura do Samuca, que a gente quer levar para o Congresso Nacional. Para reforçar suas qualidades quanto pré-candidato. E fazê-lo levar as suas pré-propostas. Para ele fazer uma pré-oposição a quem é que pensa as próximas eleições. E você pode ver, Samuca, que tão é verdade. O que eu estou dizendo, eu não ter nascido com o talento que eu vivo citando outras pessoas e outros pensadores e falo de Churchill, de Wittman. Eu nunca defini nenhuma ideia própria na minha vida. Eu não tenho capacidade de tirar ideias próprias. Eu leio com que é a ideia dos outros e discurso sobre a ideia dos outros. Não, não de você, realizando-se. Não seja arrogante. Nada de você. Copio de Aristóteles, de Platão, de Renan Santos. Me respeita. Pelo amor de Deus. Ou bocateia. À noite aí você vai para o cinema que você já está com duas entradas aí. Nessa piada eu vi com o senhor deslandado. o senhor deslandado. Não tem muito nada. É treino, é trabalho do mundo e é esse trabalho do mundo que a gente vai fazer vencer o talento e a canadice no concreto nacional nesse ano. Por isso, Salvo Cachana, você tem uma chave, você tem o seu arco, você tem a minha espada, vai queimar o anel. Aplausos